Olha, o que cabe destacar é que a alternância do poder faz parte do processo democrático e ela tem que se dar pela via do voto, pela via da urna, e não por tentativas de violação da Constituição ou das regras democráticas. Então, nós consideramos que, repito, a alternância de poder faz parte do regime democrático e se dá exatamente pela via do voto, pela via da urna, e cabe o respeito, portanto, de toda a sociedade e de todas as forças políticas, respeito à soberania popular, aquilo que as urnas decidiram. E dentro desse contexto, quais seriam os desafios do Parlamento agora para 2016? Olha, os desafios é fortalecer cada vez mais a integração da América Latina com foco voltado para potencializar o desenvolvimento econômico e social da nossa região. A América Latina não é uma ilha. O Brasil e os demais países, há tempos que enfrentam os reflexos perversos da crise internacional que começou exatamente em 2008. Então, esse é um momento, repito, muito especial para que cada vez mais nós possamos apostar na unidade dos povos latino-americanos voltados para o desenvolvimento com sustentabilidade que passa seguramente pelo desenvolvimento nacional, pelo desenvolvimento regional que inclua a questão da geração de emprego, a questão da distribuição de renda e as políticas de inclusão social. Obrigado. Obrigado.